Bom dia, tudo bem? Eu sou o Luiz do Free Magazine Estou aqui no escritório, são 7 da manhã Hoje é sabadão Você que me segue Que deixou a descrição lá nos vídeos Eu estou copiando pra recortar e colocar na urna Pra eu fazer o sorteio hoje de 10 peças de moda íntima, ok? Vou mostrar pra vocês que eu sou imparcial Estou anotando todos, tá? Direitinho Estou pegando do canal, tá bom? Vê se seu nome é aquele ali Leda, Sérgio Alves Mandou vários comentários, vários vídeos Esse está concorrendo mais, tá? Eu fiz agora uma... Fui agora uma pessoa Que pensou no bem De quem deu vários... Vários comentários Essa pessoa participa de cada vídeo, tá? Então esse aqui, por exemplo, acertou Nonata Martins, acertou Thelma Lopes, acertou Ela é de Rondônia E... Benícia Langeria É uma loja Também está participando Os nomes respectivos vão aqui, tá? Não repara minha letra, não, tá? Danúbia Kelly Sérgio Silva Lúcia Almeida Eliane Tem pessoas de Minas Macael Vanessa Martins Camila Pereira Sérgio Silva de novo Nonata Martins Aquele que eu risquei ali Porque eu estava errando Eu estou meio que com sono ainda, né? Maria das Graças Ficou 231 Eu errei a cidade Botei sem a cidade Leda Almeida Sérgio Silva de novo Sérgio Silva Tomara que você ganhe, tá, meu filho? Você realmente Participou do canal várias vezes Eu gosto de ver a pessoa Que segue de verdade Que tem um coração, né? Então, gente Hoje será realizado Nas lojas de Moda Ívia Daqui a pouco eu vou subir Eu vou estar em três lojas hoje Tá? Nas quais fui contratado No sábado Eu desenvolvo bem o turismo aqui em Olaria Eu vou te dar uma dica Turismo de compra é Olaria, tá? Olaria, na rua São Roque Na... Na Presidente Raul Veiga Na Presidente Vargas Não pare antes, não Tem uns bairros por aí Que ainda não interessam pra você Os preços são altos Venha direto Venha comprar Moda Íntima Aqui em Freiburg Ainda poderá ganhar Dez peças de Moda Íntima hoje Eu vou procurar aqui agora Outro vídeo Em tempo real Pra mostrar pra vocês Que eu estou Trabalhando no sorteio, tá? E eu gosto de trabalhar Verdadeiramente Muito obrigado Pra quem tá me seguindo Pra quem tá deixando Seu like Ó Tô ali clicando Tá vendo? Clicando Tô no canal, né? Tá? Como você se inscreve no canal? Aqui, ó É... Você se inscreve no canal É... O meu não aparece, tá? O seu vai aparecer aí Ali aparece Inscreva-se Tá vendo? Eu tô desejando Feliz Natal pra você Assim que você se inscreve no canal Eu vou no vídeo antigo aqui Pra você ver que eu Realmente Estou Aparei aqui Agora eu vou nesse, ó Vou nesse aqui Deixa eu ver se esse eu já fui Embaixo estão as pessoas Vou dar uma olhada na última Que eu coloquei ali Flávia Rodrigues Flávia Rodrigues Então esse vídeo Eu vou copiar todinho Carmen Costa Carmen Costa Vamos ver se ela acertou Carmen Costa 52,31 Nonata Martins 52,31 Olha lá Flávia Rodrigues Do Espírito Santo 52,31 Leda Almeida 52,31 Certo? Essa aqui participou muito Danúbia Kelly Da Silva Do Distrito Federal 52,31 Luciano Almeida de Souza 52,31 Aline Santana Belforros 52,31 Tá vendo? Benícia Langerie Benícia Langerie Benícia Langerie 52,31 Benícia Peraí Esse eu vou copiar todinho Tá? Tá bom? E eu vou procurar outros vídeos Foram 10 ou 15 vídeos E você vai estar participando E você vai estar participando Esse vídeo aqui É sábado na Bela Tá? Tá cada um 252 visualizações Mas tiveram 29 likes pra cima Tá? Meu canal Ele começou há pouco Seis meses Que eu comecei com o canal E hoje eu tenho Graças a Deus 140 mil visualizações Porque nos últimos 3 meses Eu bati o recorde 120 mil visualizações Quer dizer Muitas pessoas vão falar assim Ah, que recorde é esse? Se o sertanejo tem 1 milhão E 600 mil 2 milhões 11 milhões Gente Aqui é Langerie Aqui é pra quem se interessa Quem quer mudar de vida Esse canal Não é um canal de preguiçosos Tem um canal Que é pra entretenimento Um canal que é pra Eu também entro nesses canais Sou fã do Bruno e Marrone Sou fã do Daniel Sou fã do Juliano e... Tá? Só que aqui é pra você Obter uma renda Sair da preguiça Colocar um sacolão Realmente nas costas Já fiz muito isso Olha, eu comecei Minha vida Vendendo panelas Uma época em Teresópolis Muito pequeno Eu tinha 14 anos Fui pro interior Santa Rosa Salinas Campinas É... Pro lado de bom sucesso Vendia de porta em porta Entendeu? Comprei meu primeiro carro Com 16 anos Tá? Minha vida não foi fácil Já... Já tive bem de vida Já tive lá embaixo Eu acho que você deveria É... Trabalhar Trabalhar com a moda íntima Ali, esse ali é o proprietário da loja Bela Tacadão Revelou agora o rosto dele Olha E realmente É... Essas pessoas estão... Ele vai abrir a segunda loja Você acredita, amiga? As pessoas estão mudando de vida Até o dono está mudando de vida Ah, tem audiência pequena Mas tem audiência grande Deixa eu ver uma audiência grande aqui pra você Vou botar lá no canal Em 6 meses, tá? Não sou mentiroso Poderia ter mais Mas você, às vezes, fica reticente Não se inscreve É... Não gosta É um direito seu, né? Mas, poxa O canal é bonito Olha lá 12 mil, ó 12 mil... Quatrocentos e oitenta e seis Olha como eu estava bonito de blazer Eu estava na... Na... No atacadão da moda íntima Aqui é a feira Você sabia que... Eu vou até te revelar Sábado e domingo agora Vai ter ainda Dois dias de feira black fashion O Black Friday terminou ontem O pessoal Rebentando porta E muito mais Entendeu? O Brasil ainda não está Muito acostumado com isso, né? É... Os empresários, principalmente Quem não faz...